Cadê o Fora Scooby? Jujão Todinho puxa mutirão para eliminar Pedro Scooby do 17º Paredão. O que vocês acharam disso, galera? Eu sou Fora Pedro Scooby, galera. Então não sei se você também é Pedro Scooby. Fora Pedro Scooby, comente muito aqui e corre lá pro G-Show pra vocês votarem Fora Pedro Scooby. A Luana Piovani tá puxando mutirão pro marido dela por um cara que ela nem torcia no começo do reality. Que ela nem acreditou que o seu ex tava participando do reality. Começou a se juntar com a sua amiga de relacionamento, com a esposa do Scooby, que é a Cíntia. E elas estão puxando mutirão. Mas esquece, pode vir Luana Piovani, Felipe Prior, que vocês não vão conseguir tirar. A padaria tá on e a gente vai eliminar o Pedro Scooby hoje novamente. Declaramos torcida, declaramos mutirão. Então ó, rua Pedro Scooby, pode ir pra sua casa, vai surfar.